Boa tarde galera, bom dia e boa noite Iniciando mais um vídeo Para a gente conhecer um pouquinho de São Paulo Aqui do meu lado está o meu primo Robertinho Bora filhão, esse daí vai para onde? Olha, 105 amigão, pode andar sem carro, sem carro, sem carro Eu esqueço, calma Esquece, é uma multinha de 7.300 conto Eita, agora estou até naquela rua Pegou por cima Agora Deus, lembra que esse cara vai virar à direita, quer ver? Ainda bem que a Luiza viu o carro, né? Vinha no de cima Quem não tinha lá na placa Tinha outro de cima, lá em cima Quem disse que uma criança não é inteligente mais do que um adulto, hein? Ele não tem falar do lado, né? Ele não pode descer não, pô Subindo ali é contramão Quem falou? Acho que é Não, menino, acho que é Não, acho que é Mas que conversa, eu não vou ter que descer aí não Só que ele não ligou certo, eu não ligou porra nenhuma Mano, a gente nem encontrou a mão, não Ah, não, é a ouro Caralho é a figurinha Não dá pra passar ali, ó O cara do carro nunca é foda, né? Liga a seta no caminhão Se liga, mano O cara que fazia mudança com ele Não, vou abaixar um pouco aqui, Gil Só um pouquinho, pô Não, não é desligar o acionado não, mano Só um pouco, só pra... Cadê? Tá bom, assim pega não, mano Tu acha que os caras tem coragem? Nada Hoje dá nada não, pô Tô aqui, ó Quando ele meteu já... Tu... Dá pro sangue que é um cara só, hein? Não, rapaz, não dá porra E eu quero mesmo, hein? Aí já sou a estação no metrô Vai subir aqui Mais uma, né, velho? É mesmo, subindo aqui Dá pro sangue lá em cima já também, né? Tu é pela 13? É É Tá pra cima, pega aí, né? O trânsito tá assim O cara já é milho e ano em São Paulo Não conhece a rua, pô Contra a mão é essa aqui, ó É mesmo? Descendo lá É Contra a mão A outra de lá também Ó, ela é pequenininha Hã? A outra lá é... É, nada A pequenininha lá de baixo Já vem pra dentro Pega esse prédio aí, ó Aqui? Não vem atrás Eu vim fazer aqui Eu ganhei de real de caixinha Entrega ou mudança? Entrega É, galera Aqui é um pouquinho de São Paulo Aqui é o bairro da Bela Vista Estamos próximo aqui A Avenida Paulista Essa avenida aí na frente É a... Avenida não, rua Rua, 13 de maio Ah, avenida É rua Olha lá Uma placa É Essa aqui é a Pio 12 É é para te mostrar a placa do carro não tem nada ali não o bairro subia a brigadeira ali espera ali na frente tem o radar aqui, aquilo ali é o radar? então, 540 mesmo passar de 50 aqui é montado vai, passei a 40 passou a 40? eu não sabia não que isso tinha radar não colocaram agora pouco né eu saí desde quando eu fiquei em São Paulo e eu não sabia não ali aqui mas ok, os caras estão arrumando aqui nada melhor do que o bairro isso aqui é a rua Rui Barbosa olha o teatro Sérgio Cardoso aí na frente famoso esse teatro famoso demais galera aí do lado direito aí onde estão essas motos aí era bom falar com o Adriano para ensinar para a Barra Fona porque se ele for vai levar a gelo aqui tem que ficar ali gente que é por aqui que os ladrões ficam hein olha tem que ficar ali naquela cruzamento ali ó ele ficou ali embaixo vou lá embaixo e lá para cima mas para aqui né eu já trabalhei com o dono desse prédio aí esse preto aí trabalhei com o dono era motorista tu era motorista dele aham ele mora lá na vila da Barra Conceição ele só carregava ele ou a família dele só ele aí ele é a mulher dele ele tem uma chácara lá em São Roque mas trabalhei só uma semana caminhando esfriando não não tô falando que tá bom assim agora é senão não conseguia tirar não olha lá se liga nas artes dos caras do São Paulo olha aí galera aqui em São Paulo é assim vou mudar um pouquinho pra vocês menino aí na rua só no malabarismo show de bola galera aqui em São Paulo a galera trabalha em tudo que a gente manda aí quando já precisa de moeda eu não agora essa menina não é brasileira ela é argentina de algum lugar é português de Portugal graças graças ela é de Portugal é ela fala espanhol Portugal é português português é espanhol a gente é só um descendente de Portugal sim fala o que português não é português e ele português não é português não a fala dele não é não é onde é português é português é português é português Português, mas poucos países que falam em português, polícia, 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 polícia. Você já quer ficar lá na casa do Dudu, é Luísa? Já quer ficar lá? Ainda morro do lado de lá tudo e ele não passou. Uma dupluzinha amarela. Essa avenida aí na frente é... Avenida não, Rua Augusta. Portuguesa, irmão. Também é famosa. Portuguesa, a língua do espanhol. Tá bom, não sei se tá certo, não vou discutir. Aqui, irmão, ó. Vocês tão vendo aí, né, galera? Aqui, ó. O cara tá falando aqui. Portuguesa. O cara tá falando aqui. Aqui. Portuguesa, né, sobre. Sabe que tá passando embaixo da Praça Rusca. Tem que ser ligeiro que os caras não gostam dele. Não dá passagem não, mano. O cara quase fez o motor aqui. Aqui é o famoso minhocão. Agora aqui é trânsito. O cara tá chegando... Chegando... Até chegar na barra funda. Olha o condição desse carro. Seis. Ainda. Passando combustível arretado. Tem que ligar esse ar. Abre aqui, ó. A janela aberta ele... Tá fazendo barulho. Olha os prédios aí. Tudo pintado. Bem bonito, galera. Isso é show de bola aqui em São Paulo. Tem muito disso, ó. Coisa linda de se ver. Aqui embaixo do minhocão é... Bairro Santa Cecília. Famoso, ó. Esse aqui era o recanto da boemia. Aqui, galera. Esse minhocão... Ele fica fechado dia de sábado... Dia de domingo... E feriado. Aí a galera vem passear aqui em cima. Tomar água de coco. Fazer caminhada. Andar de bicicleta. Skate. Passear com o cachorro. Essas coisas assim, sabe? Tomar banho do sol. Olha o trânsito. Já parou, ó. Aqui é São Paulo. É carro demais na rua, né? Rapaz. Agora isso é todo horário. De manhã, à tarde, à noite. Só dá uma aliviada de madrugada. Tem o trem que Kerra. Tem o trem. Tem o trem para fazer o trem. E assim vai... Têm o trem. Tem o trem para fazer isso. Tem ki. T body ra, então você vai botcar. Vou puxar aqui para a passagem para as motos. Caramba, já vou lá na Vila Maria, não vou não. Pegar esse trânsito todinho de novo, cara. E essa moto passada eu vou. Cuidado na moto, senhora. Senhora passa assim devagarzinho. Passa aí filhote. Quem estava parado aí, saiu. É o táxi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita galera, aqui nós já estamos na Barra Funda. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora é o Espaço Tais Amédio, agora é o Espaço Unimédio Eu tô de novo Eu tô de novo Eu achei que eu não sonhei que a galera levava, já tinha roubado a bateria da Fiorina, mas o tempo todo na rua, não duvido não. E aí 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 E aí